A gente já noticiou aqui, mas vale lembrar, amanhã Monte Alto será representada pela música Espiral, em um festival de âmbito nacional. Com letra e canto de Maicon Vieira, o Akin e arranjo de André Pastri, o Lemão, a música do projeto Multiverso disputa a fase nacional do FEM, festival em São José do Rio Preto, com classificatória nesta quinta, dia 18. O FEM, Festival Nacional de Música, organizado pela Prefeitura de São José do Rio Preto, recebeu 170 canções de 18 estados brasileiros, para selecionarem as 12 melhores. Uma delas é Espiral, produzida aqui nos estúdios Mics. O Juan Chimote traz mais informações. O Multiverso competirá com criações aqui do estado de São Paulo, além do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Deixa essas águas me regar, deixar, só deixa eu ser aquilo que eu quiser sonhar. O tradicional evento incentiva a criação musical, abre espaço para novos talentos, promove o intercâmbio cultural e oferece ao público um evento de distinta qualidade musical para a cidade e a região. Boa sorte, Multiverso! Boa sorte, Multialto! Agora é cruzar os dedos e desejar muito sucesso a mais esta iniciativa musical do nosso quintal. Parabéns, Multiverso! Parabéns, Multiverso! Parabéns, Multiverso! Próximo dia!